A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Prefeitura Municipal de Arambaré confirmou na terça-feira, 29 de dezembro, que irá contratar uma empresa para realizar laudo técnico da ponte João Goulart. A estrutura que passa sobre o Arroio Velhaco está em condições precárias, restrita para veículos pesados. O objetivo do laudo é determinar a tonelagem real que a ponte suporta. O custo do serviço será de R$ 14.500. No mês de junho, a condição da ponte ganhou repercussão após vídeo realizado por um morador do local. O material mostra a estrutura de madeira rachada e a parte metálica com ferrugem. Além disso, muitos parafusos e porcas estão soltos. A ponte foi inaugurada em 1962 na gestão do governo Brizola e é de responsabilidade estadual.